Oi seus lindos, tudo bem? Aqui é o Ouzira que tá falando. Rapaziada, você não foi membro ainda, mano? O que você tá fazendo aqui se você não foi membro ainda? Mano, corre lá, velho. Preços imperdíveis, você vai ter benefício, ó. Muito benefício desse tamanho e um preço desse tamanhinho, velho. Então corre lá, mano. Vai fazer parte dessa alcateia dos lobos, mas você tá perdendo tempo, velho. Corre lá agora e seja membro. O link tá na descrição do vídeo. Tamo junto, rapaziada. Um vídeo pra vocês. Já avisei que vai dar merda isso. Meu amigo. Ah, velho, ele me matou ainda. Mentira, velho. Vá merda, porra! Boa, o cara ia bater no negócio ali sozinho, né, ó. Só mais dois porcentinho já era. Ainda bem. Boa, valeu. Vai dar merda, rapaziada. Eu não tenho celular de secundário. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Ah, velho, cê é louco. Os caras chegaram primeiro, menor. Ô, cara burro. Os caras chegaram primeiro, já era. Já era, os caras chegaram primeiro. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Vai proteger também, mano. Assim, quando eu voltar no meu PC, eu acho que eu voltar as lives no meu PC, mano. Aí fica bem melhor, mano. É verdade. Você vai morrer. Ah, velho, bicho é chato, menor. Eu tô brabo, mano. Bicho é chatona, menor. Ah, porra, menor. Ah, velho, então avisou, menor. Eus, me dá uma açugada aqui, pô, velho. Cês é viado, menor. He, he, boai. Mano, tá chato, hein, menor. Ah, já era. Ah, velho. Vai se ferrar esse Leo, mano. Meu vagabundo, menor. Cê é doido, menor. Eita, Shelly. Meu amigo, mata esse 3 on state. Aqui também dá bom jogar de lançador, hein, rapaziada. Jogar de lançador aqui acho que dá excelente, menor. Valeu, pai. Tamo junto. Um salvezão, mano. Ah, já era. Meu amigo. Me escrupou ali, velho. Com seis cubos, mano. Seis cubos, velho. Pô, lá é que tem burro pra responder, mano. Pô, puta. Nossa, a amiga tá cheia de cubos. Meu amigo, rapaziada, pegou. Pegou, tá cheia de cubos ali no meio. Pô, ali, mano. Tem demência? Nossa, tem uma pan. Não dá, velho, ó. Você vai tá muito forte, mano, ó. Tá muito, muito forte. Deixa os caras tretar, Eric. Deixa os caras tretar, Eric. Deixa os caras tretar, Eric. Mas tá muito fraco, mano, ó. Pega o código da sala. Rota o código da sala aí assim que acaba a partida aqui, mano. Aí você entra, beleza? Aí eu jogo a Liga Estelar e depois eu ando na outra inscrita, mano. Nossa, meu Deus, não é nem pra desviar, mano. Não entendi esse final. Compartilha com o Geral aí. Convidem mais pessoas pra vir achar a live, rapaziada. Boa, obrigado, Luiz. Tamo junto, pai. Te amo, mano. Valeu, obrigado por estar ajudando o canal aí, Luizão. Boa, rapaziada. Dá fogo lá, rapaziada. Aí, boa, rapaziada. Boa, boa, boa. Aí, boa, menor. Boa, 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 rapaziada. Boa. Boa, excelente, Janário. Não, Janário que tava ruim pra cacete. O Eric tá jogando bem pra caralho. Nem dá pra chegar perto da penne do coisa, mano. Nem dá pra chegar perto da penne do coisa. Alabeça! Caralho, maluco, é brabo. Estrago nessa partida. Joguei, eu fui o menos a morrer, rapaziada. Eu não morri nem uma vez, mano, nessa partida. Deixa o like, isso é insano, hein, mano. Ó, se o cara usar auto-fire, já mata na hora. Colocando o mato da rosa. Já mata ele na hora, Janário. Bora! Ó, tem a penne, tá aqui já, ó. Boa, levei os dois. Hoje eu tô jogando o fino do fino, rapaziada. Hoje eu tô no pico pra jogar Brawl, hein, rapaziada. Vamos ganhar essa skin hoje, rapaziada. Essa skin do Bu hoje, menor. Além de ganhar troféu, vamos ganhar hoje, rapaziada. Ganhar hoje essa skin do Bu, mano. Essa skin excelente do Bu. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Eu vou, menor. Boa, quase o muro também ali, mano. Boa, menor, boa. Me perdoem, rapaziada. Me perdoem, mano. O cara tá indo devagar, ó. O cara tá indo seco, seco esse cara da penne. Ele não sabe jogar, velho. Outro desistiu da partida. Desistiu da partida, eu acho. Olha lá, o cara ruxando de Eugênio. Vai tomar, vai vir os dois, vai tomar. Vai vir os dois, vai tomar, menor. Vem os dois, toma, rapaziada. Vem os dois, toma facinho, menor. Deixa o likezão pro ofizeiro aqui, mano. Pra compensar o trabalho do ofizeiro aqui no YouTube, mano. Deixa o likezão pro do 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 Obrigado.